Pessoal, só para avisar rapidão, não esquece de deixar o like aí no canal para mim, tá bom? Deixa o like, curte, compartilha e comenta, beleza pessoal? Segue o vídeo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Caminhoneiro Amigo Oficial. Meu povo, saindo aqui, ó, né, do cliente aqui do carregamento, onde eu fiz o carregamento, aliás. Nota fiscal foi liberada, 7 horas 35 minutos, 7 e 35, vamos seguir viagem, meu povo. Hoje dia, 7 de abril de 2022. E é isso aí, meu povo. Para quem estava aqui desde o dia 1º de abril, parece mentira, mas não é, é 1º de abril. Estou aqui desde o dia 1º de abril, né, sinalizamos aí a descarga, a descarga não, carregamento anteontem. E agora de manhã saiu a nota, nota que eu achei que ia demorar, eu achava que ia demorar pra caramba a liberação da nota. Saiu, foi bem rápido a nota. Mas é isso aí, meu povo. Vamos acelerar o carregamento, destino final nosso, Barretos. É, vamos pra Barretos. Vamos lá pra Barretos, meu povo. Mas vamos que vamos, então. Aproveitar também pra mandar uns abraços aí pra galera, que tá pedindo abraço, né. Deixar aquele meu bom dia pra todos do canal, aquela ótima, abençoada quinta-feira a todos do canal. O rapaz do caminhãozinho achou que ia entrar na frente dele, tava dando farol e buzinando. Ai, ai, ai. Mas vamos lá. Quero deixar um abraço aqui, já começando, deixando um abraço aí pro meu amigo... O Rocha Fretes e a Luciana Express de João Pessoa, Paraíba. Um abraço aí pra o Rocha Fretes e Luciana Express. E João Pessoa, um abraço aí pra toda a galera de João Pessoa. Edson Tange, Maringá, Paraná. João Pessoa é Paraíba, pessoal. Edson Tange, um abraço aí pro Edson Tange de Maringá, Paraná. Um abraço pra todo o pessoal aí de Maringá. O Vitor, Vitor de Senador Canedo. É o Vitor que esteve aqui me visitando, né? Pra me conhecer ontem. Um abraço, Vitor. Um abraço aí pra todo o pessoal de Senador Canedo. O José Luiz e Renatinha de Goiânia, Goiás, meu povo. Um abraço aí pro José Luiz e Renatinha. Deus abençoe. Um abraço a todos aí de Goiânia, Goiás. E também, pessoal, deixar um abraço aí pra um... Teve mais um seguidor que veio aqui me conhecer. Só que agora me falhou o nome dele. Ele mora em Goiânia também, né? Um abraço aí pro seguidor que esteve aqui anteontem. Pra me conhecer. Um abraço. Deus abençoe. Tamo junto. O Carlos Araújo, ele é de Santo André, São Paulo. Um abraço, Carlos Araújo. Eleuza e esposa. É. Eleuza e o esposo dela, Nascimento. Perdão, tá? A Eleuza pede um abraço pro esposo Nascimento. Eles são de Tumbiara, Goiás. Opa, e Tumbiara. Vou passar por aí, hein? É. Ronaldo Vaz, de Rio de Janeiro. Um abraço, Ronaldo Vaz. Ademaro e esposa de Maceió, Lagoas. Né? O Vilmar, ele é de Pompeu, no Ceará. Um abraço a todos aí, hein? Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção. Maria de Fátima e a Dona Vicença. Um abraço, Maria de Fátima e a Dona Vicença. De Itajubá, Minas Gerais. Né? O Valmir. Valmir e Cátia. Guilherme. E Guilherme, de Balneário de Camboriú, Santa Catarina. Um abraço, Valmir. Cátia e Guilherme, de Balneário de Camboriú, Santa Catarina. Valdemar de Matinhos, Litoral Paraná. Um abraço para o Valdemar de Matinhos, Litoral do Paraná, né? Um abraço aí para o Valdemar e para a esposa Sueli. E é isso aí, meu povo. Vamos que vamos. Vamos acelerando o carrão por aqui. E daqui a pouquinho a gente está ali no posto Marajó. Acho que a gente vai abastecer lá, certo? Hoje eu não vou gravar tudo, pessoal, porque eu já gravei ontem aqui, né? Então hoje eu não vou gravar esse trecho mais aí para não ficar muito extenso o vídeo, tá bom? Hoje eu vou gravar só uns trechinhos aqui, beleza? Vamos lá? Bora lá. Vem comigo. Já estamos quase chegando aqui no BR-153, meu povo. Daqui a pouquinho a gente chega na BR-153. É um bocadinho mais para frente, tá? Um bocadinho mais para frente. Olha o rapaz andando e gravando, quer dizer, fazendo caminhada, correndo e gravando. Esse aí está com disposição. Esse está com bastante disposição para fazer isso aí, correr e gravar. Parabéns. GO-020, rodovia estadual. Vamos pegar um trânsitozinho aqui. Alphaville à direita, Goiânia, siga em frente. Vamos pegar um trânsitozinho aqui agora na BR-153 ali, com certeza. Prefeitura Municipal de Goiânia, saídas direita. Agora, Goiânia e BR-153, siga em frente. É a nossa saída, povo. É a nossa saída. A segunda saída, não é a primeira, tá? Olha o que eu falei, pessoal. Ó, a muvuca. É... Eu estou lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, isso aí é um carro de puxar porco. Quando é para puxar boia, tem uma chama de gaiola boiadeira. E quando é gaiola de porco? Gaiola porqueiro? Ai, ai, ai. Vamos lá. Goiânia, meu povo. Tô em Goiânia. A man aqui do lado direito, ó. Man, caminhões. Tô ganhando nada pra fazer propaganda não, viu? Tô ganhando nada, não. Itumbiara, 200 quilômetros. Logo ali na frente, meu povo, tem um estreitamento de pista, né? Como vocês viram ontem aí no outro vídeo. Então, tá em obra essa via aqui. Então, a gente tem que passar pra via da esquerda ali, né? É... Malmúnica. Logo ali na frente. Logo ali na frente. Bem engraçado, pessoal, que ninguém quer ficar atrás da gente. Que todo mundo quer entrar ali na frente. Mas se a gente vai por ali pelas direitas, eles entram aqui na onde eu tô e não deixa a gente entrar depois ali no final da pista. Isso é que é engraçado, né? Ninguém quer ficar atrás, ó. Todo mundo quer ir na frente. Mas se eu tiver ali, quem tá aqui não vai querer deixar eu entrar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a importância do freio motor, ó. Tá vendo? Todo mundo lá tá pisando no freio de pedal, ó. Eu não. Tô descendo tranquilinho, ó. Sem usar freio de pedal. Tá vendo? Tô numa distância boa do veículo à frente. Se parar lá, eu consigo parar aqui. Então, não há necessidade de ficar descer colado na rabeira do outro. Né? Rabeira ou traseira, tanto faz. Desliguei o freio motor. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Chegando em Aparecida de Goiânia, meu povo. Aqui já é Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia. Posto Marajó tá ali embaixo. Aqui já tá dando pra ver ele lá. Tchau. 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 Para ali Vamos ver se o pessoal mandou A ordem de abastecimento aqui Conversar com O pessoal do abastecimento E ver qual que vai ser agora Marajó Marajó, o antigo Aparecidão Esse é o Marajó de Aparecida de Goiânia Ele é o antigo posto Aparecidão Rede Marajó comprou ele Rede Marajó não é fraca não Os homens tem dinheiro E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E CONFERTA rubbish Na rodagem Valeu obrigado Daqui a pouco a gente continua o vídeo Isso ai pessoal Já está abastecido Agora vamos encostar aqui Ali na vaga ali E vamos assinar a notinha Assinar a notinha E depois tem um negócio aqui do SES Senat Fazendo uns exames ali E eu acho que eu vou fazer Acho que eu vou aproveitar e vou fazer Vamos que vamos Deixa eu encostar aqui E vamos lá assinar a notinha É isso aí pessoal Já abasteci, já encostei o cargueiro lá Agora vamos ali na Na conveniência O restaurante é aqui Vamos ali na conveniência Para assinar a notinha E depois mais tarde Seguir viagem Aí eu vou passar ali SES Senat Fazer uns exames ali Vou passar aí Ver o que vai dar nos exames Esse aí vai ser no próximo vídeo Certo pessoal? Olha o carro do dinheiro aí Como diz o Silvio Santo Quem quer dinheiro Olha aí Água gelada Bebedouro de água gelada Área de descanso lá E aí todo posto tem um totó A um aqui Olha aí para a câmera Olha aí Vai ficar famoso Vai ficar famoso Vai passar no YouTube O Totó Show Não vai entrar gravando aqui não Pessoal Certo?